Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Quinta-feira, 8 de setembro de 2022, depois deste feriado da independência, estamos de volta aqui no TVCHD agora, ao vivo, na sua TVCHD canal 13.1, ao vivaço, na Cultura FM. Um abraço para você que está nos ouvindo aí, no seu carro, no radinho, aí na fazenda, na chacra, no sítio, ou no rancho, às margens do Rio Sucuriu, ou do Paraná. Mas está sintonizado na Cultura, acompanhando tudo o que acontece em Três Lagoas agora, no TVC, TVC agora. Também, ao vivo, a live, facebook.com.br, cultura.tvc, facebook.com.br, jpnews.ms. E vamos aos destaques desta quinta-feira. Três Lagoas já recebeu as urnas eletrônicas e elas já estão passando por testes, para nada possa acontecer de errado no dia 2 de outubro. Novo preço da gasolina já está nas bombas e quem precisa do veículo para o trabalho diário, né? Motorista de táxi, motorista de aplicativo, até você, meu amigo, que precisa do carro, da moto, para se locomover, já comemora aí esse valor. E na Casa é Sua, de hoje, nós vamos saber mais sobre harmonização facial. Também tem RCN Esportes, tudo de ontem, Flamengo e Atlético Paranaense irão fazer a final. Paranaíba recebe a Liga de Vôlei. Então, tem tudo isso sim. E é claro, se tem TVC agora, tem o Israel Espíndola, eu tenho a companhia dela, da Mari Verdam. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia para todos que nos acompanham, seja pela TVC, canal 13.1, também seja pelas nossas redes sociais, no Facebook ou pela Cultura FM 106,5. Seja muito bem-vindo, quinta-feira com cara de segunda, né? Voltando aí de um feriado, um dia de descanso, mas vamos que vamos, viu? No TVC agora, além de informação, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora, uma reportagem muito especial, muito bacana, dessa caixa das promessas, trabalho de fiéis de Três Lagoas, que espalham mensagens de Deus para a comunidade. É já, já. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Já, já, a gente vai falar sobre um furto que aconteceu em uma construção aqui na cidade de Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Que bom a sua companhia nesta quinta-feira. Vocês que estavam pela TVC acompanhando aí, né? A divulgação aí da primeira pesquisa do grupo, né? Tanto para intenções de voto para o governo do Estado, para o Senado e também para a presidência da República Direto, da CBN Campo Grande. Mari Verdam. Oi, Israel Espíndola. Descansou? Ah, eu não. Trabalhei. E você? Ó, já senti o gostinho das férias. A gente sentiu o cheiro já. Hum, que delícia. Mas diga lá. Bom, mas vamos então para o TVC agora. Mas antes, quero convidar você a participar da nossa promoção Pix Verde Amarelo. WhatsApp na tela 992344539. Manda sua mensagem, você vai receber o link, preencha aí, ó. Cruza os dedinhos. Amanhã temos o sorteio. Lembrando que a nossa senha é RKM Máquinas. Isso mesmo. Hoje ainda temos pré-sorteio, hein, Israel? Start. Tem. Demorou. E mais uma tentativa de furto foi registrada no centro de Três Lagoas. Desta vez, uma loja foi alvo dos bandidos. Eu sei porque, quem sabe, é o Rodrigo Lucas. Agora, essa loja, se eu não me engano, é a nona vez. Mas antes, vamos acompanhar a reportagem. Depois a gente comenta. Pois é, Israel. A gente fala sempre de furtos e roubos que acontecem aqui em Três Lagoas. Incidências de altos índices que estão acontecendo aqui na região. E é isso que aconteceu, né? Ontem, a polícia foi acionada até o Jardim Alvorada, aqui em Três Lagoas, para atender o furto. De acordo com informações de um homem que está trabalhando em uma obra, um outro homem teria entrado nessa obra, ele teria deixado o portão aberto e aí furtado um matelete. A informação é que, no local, há imagens de câmeras de segurança, que auxiliam o trabalho da polícia. E a polícia já identificou que foi um homem mesmo, realmente, que entrou nessa construção para furtar esse martelete. Agora, a polícia, já de posse dessas imagens de câmeras de segurança, vai fazer todo um levantamento. E já já a gente vai trazer a informação de que esse indivíduo aí, que entrou nessa construção, vai ser preso com certeza. É isso que a gente fala, né? Auxiliando o trabalho da polícia aqui na cidade de Três Lagoas, quando tem câmera de segurança, a gente sabe que a investigação, ela vai mais rápido, porque a imagem, ela mostra o momento em que o homem entra na construção e furta esse martelete. Não tem como ele dizer que não foi ele que furtou. Eu volto com você, Estúdio Israel. Tá certo, Rodrigo. Obrigado aí pela informação. Então, daqui a pouco, após o TVC, agora, vem a propaganda eleitoral gratuita. E, na sequência, o Pulseira de Prata, que você terá mais informações deste caso e de outros casos do setor policial. Agora, preste bem atenção, você que está aí tendo dor de cabeça, dores, precisando de medicamento, mas não consegue se locomover, deslocar até a farmácia. Não precisa. Basta ligar para a farmácia Sete Farma, que ela cuida de você sem precisar sair de casa. É simples, basta entrar em contato. 3-5-2-4-0-7-30. É isso mesmo. 3-5-2-4-0-7-30. Ou no WhatsApp, você também pode pedir aí o seu medicamento. A Sete Farma, gente, ela é entregue em toda Três Lagoas. Não é aqui na região central ou em determinado bairro onde elas têm as duas lojas, não. É em toda Três Lagoas. Então, pode fazer o pedido tranquilamente, que vai chegar aí no conforto da sua residência ou do seu trabalho. Ah, já aproveita também e já pede o cartão Sete Farma, porque no cartão Sete Farma, você tem 45 dias para pagar. A Loja 1 fica na Manoel Faria Duque, 1673, lá no Vila Verde. WhatsApp, 991855418. A Loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont, 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Gente, quem está indo nos postos de gasolina aqui em Três Lagoas, já notou. É, sofreu uma nova redução e está mais barato, comparado ao que o consumidor vinha pagando aí nos últimos dois meses. Com o combustível custando menos, trabalhadores como taxista, motoristas de aplicativo, estão mais satisfeitos. A reportagem está de cima. O seu Nilson é taxista em Três Lagoas há sete anos. Nesse tempo, ele já viu muita coisa, acompanhou o crescimento populacional da cidade, carregou muitos empresários do aeroporto para importantes reuniões, mas, mais do que isso, o trabalhador já viu os altos e baixos da nossa economia. Viu o litro da gasolina beirando os nove reais e chegou a repensar a profissão. Aqui para nós, Três Lagoas, não está muito fácil, não. Deu uma melhorada agora, que deu uma baixada um pouco na gasolina, né? Melhorou bem, né? A gente fica com pena dos caminhoneiros, né? Porque para nós a gasolina estava sete e cinquenta, hoje nós compra até a cinco reais. Então, baixou dois reais e pouco, é bem considerável a baixa que teve, o álcool também. É que o escritório do seu Nilson é o carro que dirige. Tem que estar sempre limpinho, seguro, com óleo em dia e, claro, com o tanque cheio. Do jeito que estava indo aí, agora nós tivemos o benefício do governo, está ajudando os taxistas, né? Está ajudando os caminhoneiros. Para nós, até que ainda ajuda um pouco. Nós temos toda uma despesa, nós pagamos imposto para a prefeitura. Temos os gastos com o poder público, né? Nós temos que andar com o alvará, os impostos, nós pagamos o imposto. Todo mês tem que pagar os impostos. Então, nós temos um custo. Pneu, tem que estar o óleo em dia e não fica barato. Hoje a manutenção do carro é muito. Em média, ele gasta cem reais por dia em combustível, que é para rodar, para trabalhar. O mesmo ocorre com a taxista Evelyn. Ela conta que entrou na profissão há seis meses e, com tantos reajustes no preço da gasolina, teve algumas incertezas no início da profissão. O começo foi bem difícil, né? A gente estava com o preço muito alto do combustível, então, assim, a gente não estava tendo praticamente lucro nenhum. Estávamos trabalhando, até a gente ficou com medo de ter que deixar os carros dentro da garagem, porque não estava dando para trabalhar. Mas agora, com essa redução, está ficando melhor, graças a Deus, né? E melhorando para a gente, melhora para todo mundo, né? Porque começa a economia a girar de novo e fica bom. Gasolina na casa dos quatro e etanol na faixa dos três reais o litro. Parece ilusão de ótica, mas não é. Os combustíveis estão, de fato, mais baratos para os motoristas de Três Lagoas. Nas bombas, a gasolina já está custando menos. Em julho deste ano, o combustível bateu patamares nunca antes vistos pelos consumidores. Agora, a mais barata já é encontrada a um valor na faixa dos quatro reais e noventa centavos. Isso ocorre após a Petrobras ter anunciado uma nova redução em vinte e cinco centavos nas distribuidoras. Levantamento mais recente, feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que a gasolina era comercializada a um preço médio de cinco reais e trinta e cinco centavos entre vinte e oito de agosto e três de setembro. O litro mais caro foi encontrado a cinco e noventa e nove e o mais barato a cinco e dezoito entre os postos consultados em Três Lagoas. No entanto, os preços estão ainda menores. Quem percorre pelos postos da cidade e encontra o combustível mais em conta, vale lembrar que os estabelecimentos têm o direito de cobrar valores diferentes conforme a forma de pagamento que o cliente escolhe, desde que os preços sejam facilmente encontrados pelo consumidor. Caso o motorista flagre o descumprimento desta prática, pode acionar o PROCON da cidade por meio do telefone 3929-1819. Tá então aí a pesquisa, né, mostrando aí que os combustíveis estão aí cada vez mais acessíveis ao trabalhador. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, pra você. Se era possível, né, se era possível a redução do óleo diesel, da gasolina e consequentemente o etanol também já, também ia reduzir, por que que não reduziram? Hã? Lá, lá no início, lá no começo. Lembra quando tinha aumento, 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 aumento? Aí começou o período de eleição, opa, reflita, reflita, reflita porque dia 2 de outubro você vai ter que ir às urnas. E por falar em as urnas, hoje nós temos o nosso último pré-sorteio, é isso? Isso, isso mesmo, o último pré-sorteio porque amanhã é o grande dia, Israel. R$ 1.200,00, exatamente. Toda sexta-feira. Quintão pra você que é nosso ouvinte, que tá na nossa audiência, assistindo a gente pelas lives, enfim. Mas quintão também vai pra você que compra nas empresas participantes dessa grande promoção. E meu amigo vendedor, leva R$ 200,00. Olha que bacana, hein? Então, para participar é muito fácil, 992-34-45-39. Olha, já tá com o celular aqui na mão aqui, manda a sua selfie, mensagem de texto, nota de áudio, enfim. Participe, porque nós respondemos pra você aí com o link, é um cadastro fácil, intuitivo, rapidinho pra você preencher e na senha RKM Máquinas. É isso, não é isso? É isso, boa sorte, ó. Dá tempo, ó, já tá chegando aqui. Ô, beleza, hein? Ó, não sai daí não porque no próximo bloco tem a previsão do tempo. Tá já. EPC Adora Dia G Dia de descontos gigantes na Giga Mas atenção, é só neste sábado Garrafa térmica de 500ml apenas R$ 18,99 Banqueta adulta preta só R$ 12,99 Espelho com moldura 60% 60cm por R$ 12,99 Dia G da Giga O dia mais barato do mês Desconto de até 50% E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões Vai perder? A gigante do celular No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região O Adalbertão é essa tinta aqui, ó Essa mesmo, Mirandinha Cabelos ao vento Cabelos ao vento Miranda, acorda, homem Acorda, Mirandinha Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90 Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90 Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você Quem ama cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MSCAP e cedendo direito de resgate Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo Compre que vale a pena e tu ganha Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000 No primeiro sorteio, R$ 5.000 No segundo, R$ 10.000 No terceiro, uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio, a Renault Captur Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000 Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000 O MSCAP ajude e concorra De volta com o TVC agora desta quinta-feira, 8 de setembro Para você que está me acompanhando pela TVC, canal HD 13.1 Ou pelas redes sociais Imagens da rua Dr. Oscar Guimarães E neste exato momento, os termômetros na cidade das águas Já registrando 30 graus O calorão voltou Se era isso que você queria saber Ele está de volta E a gente vai saber sobre a previsão do tempo Aqui em Três Lagoas E as principais cidades da Costa Leste De Mato Grosso do Sul Agora Em Três Lagoas Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus E a máxima de 31 graus Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus E a máxima de 34 graus Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus E a máxima de 32 graus Em Inocência, a mínima é de 14 graus E a máxima de 28 graus Em Água Clara, a mínima é de 19 graus E a máxima de 30 graus Pois é, o calorão está de volta E amanhã, sexta-feira Pode se preparar em 38 graus De máxima Então fica aquele alerta Principalmente a partir de agora Nesse período do início da tarde Baixa umidade relativa do ar Cuidado com a saúde dos idosos Das crianças Ingerir bastante água, suco E ó, você também Beba bastante água Campo Grande já está no jeito, diretor? Topa! Já está aqui ela Glória Maria Vamos para lá, então Para os estúdios da CBN em Campo Grande Porque Glória, o Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul Alerta para golpe de recebimento De precatórios Bom dia Opa, Glória Nós estamos com um problema no áudio A gente não está conseguindo te ouvir Mas calma Que a parte técnica já está solucionada Olha, você viu aqui Ao vivo é assim Inclusive Quando a parte técnica Precisa entrar em operação Para tentar salvar Aqui o apresentador E também minha amiga repórter Que está lá em Campo Grande Para que o áudio se estabeleça Tudo certo, diretor? Ou não? O senhor que me dá As coordenadas aqui Tá certo A Glória a gente vai tentar Restabelecer o contato com a Glória Ela volta daqui a pouco Agora tem um recado Para você que está pensando Em dar uma renovada na sua casa No final do ano Está aí já, hein? É Renove tudo, ó Na Todimo Imperdível Confira algumas ofertas E não perca tempo Vá hoje mesmo até No Todimo Negociar Presta bem atenção O porcelanato O porcelanato 83x83 Retificado R$ 74,90 A porta MGM branca R$ 649,90 A torneira hidra Para a cozinha R$ 124,90 E a caixa d'água Forte e leve Mil litros R$ 379,90 Impermeabilizante Veda City R$ 159,90 E tem mais Com o cartão Todimo Você consegue parcelar Todas as suas compras Em até 12 vezes Sem juros Ou melhor 36 parcelas fixas E o seu limite na Todimo Pode ser até 3 vezes maior É imperdível, né gente? Então procure hoje mesmo A loja Todimo Tudo isso Com a menor taxa do mercado Visite a loja Todimo E já faça o seu cartão Tá certo? Combinado? Renove já Todimo em Três Lagoas Na avenida Capitão Olinto Mancini 311 Ó Já imaginou Você está passeando E de boa E de repente Tromba Com uma caixa Cheia de cartas Em uma esquina qualquer De Três Lagoas Detalhe Em cima dessa caixa Há um anúncio Dizendo que pode retirar Uma carta daquela E seguir o seu caminho Dentro dessas São mensagens Escritas pelo próprio punho Por fiéis Que espalham mensagens De amor De fé E de esperança A reportagem É da Tati Simon Caneta na mão Bíblia aberta E aos poucos O papel em branco Ganha palavras de ânimo De vida De esperança Este é o compromisso Diário Que a dona Lili Possui Os sete dias da semana Sem falhar Ela se desdobra Entre os afazeres domésticos E o compromisso Que possui com a fé Religiosamente Todas as tardes Ela redige Cartas como essa Para que na manhã seguinte As cartinhas Vão para esta caixa Que fica À disposição Da comunidade Eu sempre tive Esse trabalho E esse amor Que eu tenho Por Jeová De estar fazendo A obra dele Estar escrevendo A cartinha Hoje eu já não Posso muito Que não aguento muito Mas o pouco Que eu posso É um prazer Muito grande Uma alegria Muito satisfatória Para mim No meu coração E também saber Que eu posso Estar ajudando Outras pessoas A vir conhecer Esse criador Que eu tenho Prazer em fazer Então todos os dias Eu procuro fazer Tirar um pouco De tempo Para mim fazer Essas cartas Então por dia Eu escrevo Mais ou menos Uma quarta cartinha Por dia Procuro fazer Todos os dias Isso Que é para também Ter carta Para colocar ali fora Né? E eu me dedico Com muito amor Para me fazer É pouca Mas eu procuro Fazer essas quatro Cartas por dia Que já me ajuda bem As bênçãos de Jeová É tão grande Na vida Da pessoa Que serve a ele Que você não sente As cartas Não acabam Não sente cansaço As cartinhas Não acabam Você tem prazer De fazer Isso é motivo De alegria De conforto Eu me sinto muito bem A dona de casa Lely desempenha É um trabalho Definido como Testemunho público Desenvolvido por ela E por mais um enorme Grupo de fiéis Como explica O ministro religioso Carlos André da Silva Na cidade de Três Lagoas É Um pouco mais de 800 pessoas Se empenham Para escrever as cartas E fazer esse arranjo Ou deixar nas suas casas Ou levar em locais públicos Como postos de saúde Supermercados Postos de gasolina Para que todo mundo Também possa ter acesso A essa esperança da Bíblia Nesses dias tão difíceis Que a gente passa São mais de 10 caixas Como essa Que estão espalhadas Por Três Lagoas Além dessas caixas Estarem em cruzamentos De algumas ruas da cidade Elas também estão dentro Dentro de unidades de saúde De supermercados De postos de combustíveis E de estabelecimentos comerciais A dona Lely Que é moradora Do bairro Vila Alegre Ela aproveita A esquina da casa dela Para colocar a caixa da promessa Quem passa por aqui Pode pegar uma cartinha Seguir seu caminho Com uma carta Com a mensagem De uma promessa De Deus Eu já teve rapaz aqui Até rapaz Pegar a cartinha ali E falar para mim assim Olha Eu estava triste Eu estava Tando assim Meio chateado comigo Olha Eu peguei uma cartinha sua E olha Eu li a cartinha Depois que eu li a cartinha Aqueles pensamentos Aquelas coisas ruins Saiu tudo Foi muito bom Pegar suas cartinhas Olha Eu vou pegar outra Aí pega E pega de novo Mas já chegou Me dar elogio Não foi uma pessoa só não Transcrever passagens bíblicas Que carregam mensagens De esperança São capazes De mudar o dia De quem lê A uma dessas cartinhas Principalmente Nosso desejo É levar boas notícias Para as pessoas Que é o que nós mais precisamos Então nós nos apegamos Em passagens Que trazem esperanças Para o futuro Melhorias que o reino de Deus Promete fazer para o futuro E tem surtido Um efeito muito positivo Você perguntou De um feedback Teve uma pessoa Que fez uma carta Deixou o seu contato E houve um retorno De alguém que tinha acabado De perder um parente Na morte Por causa do covid Recebeu a carta Dias depois Falando sobre Um mundo melhor Sem morte Sem doença E com a esperança De rever de novo Esse parente Que ela tinha perdido Então ela falou Que foi o refúgio A âncora Que ela teve Naquele momento Em que ela estava Totalmente abalada O ministro religioso Caio dos Santos Marolato Explica ainda Que o trabalho De redigir cartas Para a caixa das promessas Nasceu com a pandemia Quando os fiéis Ficaram impedidos De levar a palavra de Deus De porta em porta Nas casas Nós temos esse trabalho Já de pregação Aventia de casa em casa Antes da pandemia Nós já fazemos isso Há muito tempo Vocês devem conhecer E quando veio a pandemia Nós deixamos de ir De casa em casa E aí A principal forma De testemunho Que nós começamos A fazer Era por meio Do telefone E também Por meio das cartas Os irmãos eram orientados Incentivados A colocar uma caixa Na frente da própria casa Com cartas de esperança De promessas da Bíblia Para o futuro A gente colocou também Fez arranjos Nos postos de saúde E entregou Para esses profissionais Muitos gostaram também Deveram Deram um retorno Para nós Foi muito interessante Um momento muito delicado Muito delicado Que as pessoas Precisavam de consolo Uma iniciativa Bem parecida Como essa Foi feita recentemente Com todos os colaboradores Do Hospital Auxiliadora Por este mesmo grupo Durante 20 dias Mais de mil cartas Foram escritas O conteúdo De cada uma delas Era recheado De textos De esperança E de agradecimento Pelo trabalho Aos profissionais Da instituição Após passado O período mais crítico Da pandemia Da Covid-19 Muito bacana Essa iniciativa Vale lembrar Sempre que nós estamos No setembro amarelo Este mês de alusivo Para combater E tentar ajudar As pessoas Que tem aquele pensamento Terrível De cometer a violência Contra si próprio Então pegue esse exemplo Seja você uma carta do bem Leve uma palavra de amor Para aquela pessoa Que está deprimida Que aquela pessoa Que está aí Sabe Cabeça baixa De repente Você pode ser a carta viva Nessa pessoa Levando uma palavra de amor Levando uma palavra de carinho Conforto Tá bom E parabéns Aos fiéis Aí pela Pela iniciativa Olha só No pronto atendimento Dos convênios Hospital auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 Médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E uma equipe Multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 103 anos Oferecendo saúde Qualidade Para Três Lagoas E região Hospital auxiliadora Dona Mari Verdam Já temos já Participantes Mensagens Temos algumas Mensagens Algumas participações Acho que dá tempo Ainda ou depois Vamos lá Já vamos lá Então Você já está participando Ontem eu saí De folga Tive de folga Cuidaram Claro que cuidamos Não quebraram nada Não fizemos bagunça Nem nada Está tudo inteiro Bom dia Israel e Mari Elaine da Nova Americana Abraços Elaine A Elaine participou Com nós É E deixa eu te falar Uma coisa Ela mandou um prato Bem exótico Que era peixe E eu falei Que foi o marido dela Que preparou Mas foi o seu Adenaldo O pai dela Então um abraço Para o pai E também para a Elaine E para o esposo também Também Para a família toda Eu te comi um peixe também O Alessandro Do Jardim das Acácias Que já estão aqui Que já estão aqui em Três Lagoas E passando por testes Testes para que nada Aconteça de errado Tá Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade A Odonto Company É a maior rede de clínicas Odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas Da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endodontia Implantodontia Harmonização facial Raio X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua documentação ortodôntica Para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Todimo Piso 57 por 57 extra Tipo A 2890 Kit porta combatente 399,90 Pacícia Pacífico 379,90 Tinta nova Cor extra 329,90 Tem seu toque Seu estilo Renove já Todimo O Adalbertão É essa tinta aqui Essa mesmo Mirandinha Cabelos ao vento Cabelos ao vento Miranda Acorda Acorda Mirandinha Latex acrílico Velo Mais Lata 18 litros A partir de 279,90 Esmalte sintético Velo Cor Galão 3 litros e 600 A partir de 82,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Dia G Dia de descontos Gigantes na Giga Mas atenção É só neste sábado Poltrona adulta Liberty Só 29,99 Mesa tamandaré Apenas 59,99 Panela de pressão 4 litros e meio Clock 99,99 Dia G da Giga O dia mais barato Do mês Desconto de até 50% E ainda parcelem Até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Vai perder? A gigante Do celular TVC agora De volta com o TVC agora Desta quinta-feira Oito de setembro Depois desse feriadão Imagens da rua Bruno Garcia Os termômetros aqui Registrando 30 graus Já falamos aí Da previsão do tempo Para hoje Não tem previsão de chuva E o calorão Está de volta Em Três Lagoas Então fique atento Com a sua saúde Tá certo? Para você que está Acompanhando aí TVC agora As urnas eletrônicas Que serão utilizadas No dia 2 de outubro Estão passando Por vários testes Para que nada Aconteça de errado Aqui em Três Lagoas São duas zonas eleitorais E 31 locais De votação Confira a reportagem Em Três Lagoas São duas zonas eleitorais E para que nada Aconteça de errado No dia do pleito Todas as urnas Estão sendo testadas O teste simula Uma votação normal E leva em consideração As circunstâncias Que pode ocorrer Durante o pleito Como explica Vanessa Barroso Chefe do cartório Da nona zona eleitoral Em Três Lagoas São o que a gente chama De testes exaustivos Para procurar defeitos Eventuais defeitos Se ela apresentar Algum defeito A gente separa essa urna E o tribunal Troca ela para nós A gente vai fazer Esses testes Para elas estarem prontas Já para o dia Em que a gente For dar a carga Fazer a carga E lacração Que é quando a gente Faz a auditoria Coloca os programas Que vão rodar Nessas urnas Deixam elas preparadas Para entrega Aos presentes de mesa Na véspera do pleito Aqui em Três Lagoas 370 urnas eletrônicas Estarão disponíveis Para o dia da eleição Vale lembrar Que no dia 2 de outubro Você pode votar Das 7 da manhã Até as 16 horas Por isso é imprescindível Que você leve uma colinha O Tribunal Superior Eleitoral Ampliou a quantidade De urnas Que passarão Pelo teste de integridade Para aumentar O alcance A visibilidade E a transparência Do processo eleitoral Em Três Lagoas Duas zonas eleitorais São responsáveis Por 31 locais De votação No dia 2 de outubro Quando acontece O primeiro turno Das eleições 2022 Estarão disponíveis 370 urnas São quase 400 urnas Cada uma das zonas Tem cerca de 160 sessões Então somando essas duas Mas as de contingência São quase 400 urnas Aqui no município de Três Lagoas O teste simula No dia de votação Para todas as pessoas Inclusive para as pessoas Com alguma deficiência No dia 22 de setembro Acontece a carga Com os nomes De todos os candidatos A ordem de votação É essa Deputado federal É o primeiro cargo A ser votado Que tem quatro dígitos Representando o número Do candidato Deputado estadual Vem na sequência Com cinco dígitos Senador O eleitor deve teclar Três dígitos Governador Vice-governador Dois dígitos E finaliza Com presidente E vice-presidente Da república Também dois dígitos Por isso é importante O eleitor Levar uma colinha Já que o uso do celular Está proibido Na hora de votar Sim, a cola É fundamental Levar a cola Já na ordem de votação Porque tem aquela Preferência do eleitor De ir pela manhã Aí fila Vários cargos Cinco cargos Para votar A gente vota Pelo número Ficar procurando Ali na hora É muito difícil Então aí ao longo Da campanha Já vamos anotando O número dos candidatos Procura se informar Da ordem certinha Para levar já A colinha E facilitar O fluxo de votação E atenção No dia 2 de outubro Você poderá votar A partir das 7 horas Da manhã Até as 4 da tarde Que é 17 horas Horário de Brasília Quando vai encerrar A votação Então no Mato Grosso do Sul 4 horas da tarde Horário de Mato Grosso do Sul Depois disso Não poderá votar Então muita gente Que deixa Para votar Mais tarde Esse ano Mudou Das 7 Às 4 da tarde No horário De Mato Grosso do Sul E hoje Pela manhã Foi aí Não vai mais haver O horário de verão O presidente da república Estava estudando Essa possibilidade De retornar O horário de verão Mas Já foi cancelado Então não vai ter Horário de verão Por isso mesmo Fique atento No relógio 7 Às 4 da tarde Horário de Mato Grosso do Sul Gente Quem acreditou No Vilas de Cartagena Já ganhou Mais de Cento Já ganhou Mais de 140 famílias Assinaram o contrato Com a Caixa Econômica Federal E conquistaram A sua casa própria As obras Já estão em ritmo Acelerado Com previsão De entrega Inclusive Para 2024 É a última oportunidade De conquistar A sua casa Com as condições De lançamento Parcelas da entrada É a partir De 399 reais Mensais Zero de sinal E o melhor A documentação É grátis Quem comprou Primeiro Já sabe Quando vai parar De pagar aluguel E o melhor O imóvel Já valorizou Para tudo Que você está fazendo Agora E ó Envie um WhatsApp Para este número Que está aparecendo Aí na sua tela 41991050041 Ó Vilas de Cartagena Já manda a sua mensagem Peça aí A orientação Aí do corretor E tenho certeza Que bons negócios Vocês estarão fazendo TECOL 27 anos Entregando Obras No prazo Dando sequência Ontem foi 7 de setembro Feriado Comemorado aqui no Brasil Bicentenário Da Independência Do País E é em Campo Grande Foi realizado O desfile Na região central O repórter Gerson Assoff Foi até lá E traz mais informações Na reportagem seguinte Ele fez com as imagens De Jusinei Vilela Em Campo Grande A comemoração Do dia 7 de setembro Pela Independência Do Brasil Foi organizada No centro da cidade O desfile Realizado na parte Da manhã Contou com mais De 4 mil integrantes De 23 instituições Civis E militares Escolas E instituições Sociais Abriram o desfile Do 7 de setembro Agora desfilam também As Forças Armadas Do Brasil Neste que é o primeiro Desfile Cívico-militar Em comemoração A independência Do país No período Pós-pandemia Integrantes Das Forças Armadas Marinha Exército E Força Aérea Mostraram ao público Viaturas E aeronaves E entre elas Um veículo blindado Oficial Do Exército Que chamou muito A atenção Do público A Polícia Rodoviária Federal A Polícia Militar E a Polícia Civil Também participaram Do desfile Com agentes E viaturas Foi montado Um palanque Para as autoridades Na principal avenida Da cidade A Afonso Pena E arquibancadas Foram colocadas Para receber a população Na rua 13 de maio Entre Dom Aquino E 15 de novembro E o público Compareceu em peso Aproximadamente 15 mil pessoas Acompanharam o desfile Que não acontecia Há dois anos A estudante De Biomedicina Erelan de Carvalho Estava no centro Desde as 6 horas Da manhã E de acordo com ela A espera Valeu a pena Estou adorando A gente estava precisando Que voltasse isso E assim como ela O restante do público Também curtiu o desfile Parece até que é a primeira vez Depois de tanto tempo Estamos aqui de novo Graças a Deus Muito bem organizado Está bonito Está bonito Nota 10 Muito bom Gostei Bacana Agora vou falar de MSCAP O MSCAP Campo Grande Região Filantropia Premiável E ó Ao adquirir o título Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Cedendo direito de resgate E ainda concorre a prêmios A renda É revertida direto Para aí A prevenção E o tratamento Do câncer Daquelas pessoas Que utilizam o Hospital de Amor De Campo Grande Então além de você Poder ajudar muita gente Que está precisando Você sabe disso Ainda pode ganhar E muito Nesta semana Por apenas 20 reais Você pode ganhar Olha rapaz Um apartamento novinho Viu Ricardinho? No valor De 300 mil reais Mais um Fiat Mobi Na garagem Caramba Essa eu vou querer hein Ó Na garagem No quarto e último sorteio Um apartamento com um carro Porque no primeiro sorteio Tem 10 mil reais No segundo sorteio Mais 10 mil reais No terceiro sorteio Mais 10 mil reais E no quarto e último sorteio Um apartamento No valor de 300 mil reais Mais um Mobi Zerinho na garagem Sem mencionar que No Giro da Sorte Serão mais de 20 prêmios De 3 mil reais E detalhe 3 Lagoas Está mostrando Que é pé quente mesmo Mais uma vez O prêmio principal Veio para 3 Lagoas O Carlos Alves Morador lá no Jardim das Violetas Aqui Dividiu um Creta É de domingo passado Lembra? E ganhou 60 mil reais Mais 3 moradores De 3 Lagoas Ganharam 1.500 reais Cada No Giro da Sorte E não deixe de acompanhar A transmissão Onde? Hã? Onde? Onde? Aqui Na sua TVC HD O MSCAP É regional Por isso Muito mais fácil De ganhar Por 20 reais Você concorre Com a dupla chance E ainda tem 20 giros da sorte De 3 mil reais Cada Que coisa, hein? Ajude e concorra O MSCAP Região Até domingo E boa sorte No próximo bloco Tem a casa e a sua Você pode participar aqui, tá? 992-34-45-39 Tô te esperando DPC agora Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de novo Porcelanato 83 por 83 Retificado 74,90 Porta MGM Branca Laminada 599,90 Infermeabilizante Webacity 159,90 Kit Deca Quadra Pronto para instalar 1299,90 Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de novo Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP E cedendo o direito De resgate Compre e acredite Que vai ganhar E eu vou comprar de novo Compre que vale a pena E tu ganha Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 5 mil No segundo 10 mil No terceiro Uma moto Honda CG 160 E no quarto Sorteio A Renault Captur Turbo Zero quilômetro Mais 10 mil reais Isso mesmo Um Captur Mais 10 mil MSCAP E ajude E concorra Vem para a quinzena Do cliente da Giga Ofertas incríveis Preparadas especialmente Para você Balança de cozinha digital Só 24,99 Garrafa térmica Use de um litro Por 18,99 Caixa organizadora Com tampa De 31 litros Apenas R$ 34,99 E você parcela Suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Quinzena do cliente Da Giga Por conta Da propaganda Eleitoral Gratuita O TVC Agora Começa mais cedo De segunda A sexta-feira Às 10h45 Na sua TVC HD TVC Agora Comigo Israel Espíndola A Odonto Company É a maior rede De clínicas odontológicas Do mundo Atuando em diversas áreas Da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endodontia Implantodontia Harmonização facial Raio X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam A mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua Documentação ortodôntica Para aparelho Na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento De convênios Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Quinta-feira Coisa boa E ela já está aqui também Boa tarde Bom dia Porque eu não almocei ainda Eu também não almocei ainda Mas Sinto o sabor do café Ainda na minha boca Cafézinha Dona Severina É uma delícia Bom Mas chegou a hora Cheguei Eu quero que troque Ah agora sim Agora eu estou me sentindo Em casa Ambientada O diretor O diretor está Ainda sentindo os resquícios Do feriado É você feriou Eu e o nosso diretor não Nem me gamare A Ricardo feriou Que pena Ricardo descansou Foi uma delícia o meu feriado Ó Descansei realmente Ah mas a gente que veio trabalhar Também foi gostoso Ótimo Claro Sempre bom Sempre bom Vamos lá Chega de conversa afiada Roda a vinheta Quinta-feira E você já sabe É dia de falar Sobre os principais procedimentos De harmonização facial Com o doutor Kalil Marão Referência no assunto E ó Hoje a gente vai exibir Uma entrevista Que a Mari Verdam Fez com o especialista A respeito dos ganhos Funcionais De determinadas técnicas Então Acompanhe Se engana Quem acha Que os procedimentos De harmonização facial São supérfluos Hoje Doutor Kalil Cesar Marão Referência mundial Em harmonização facial Vai falar Sobre os ganhos Funcionais De determinadas técnicas Doutor Boa tarde Boa tarde Olha Já tenho muitas dúvidas Aqui Eu trouxe a minha colinha E já vou falar Com o senhor Doutor Já de início O bruxismo Quem tem bruxismo Existe alguma técnica Relacionada A harmonização Que ajuda No tratamento Nossa Muitas Mas especificamente Eu preciso falar Um pouquinho mais Nesse tema Que as pessoas desconhecem Que bruxismo envelhece Bruxismo Dá dor de cabeça Bruxismo engorda Bruxismo faz perder Massa muscular Bruxismo atrapalha O sono Bruxismo faz sonhar Faz acordar Pra fazer xixi A noite Bruxismo Ele traz com ele Uma série de Problemas Problemas pesados Depressão Ansiedade Problemas no casamento Tá Não estou brincando A pessoa com bruxismo Ela já acorda nervosa Sem motivo O pessoal que tem Que sofre aí com bruxismo Sabe do que o doutor está falando É Acordou brigando com o marido Por causa de alguma coisa Que ele sonhou Bruxismo Bruxismo Certeza Certeza Dor no ombro Bruxismo E ele gera Problema no joelho Problema no ilíaco Problema no tornozelo Problema no dedão do pé Então nós temos aí diversos problemas relacionados a ele Que podem ser sanados facilmente Postei no Instagram esses dias um rapaz Que ele tinha dor de cabeça desde os dois anos de idade Rapaz não Ele já é um senhor Tá com 62 63 anos de idade 60 anos com dor de cabeça E a gente resolveu com botox Teve um outro de 20 anos Que passou 20 anos com dor de cabeça Resolvemos com botox O bruxismo Ele faz a pessoa não dormir direito Provavelmente essa pessoa vai dormir mais tarde Acorda muitas vezes à noite E aí ela tem um déficit de produção de cortisol De, perdão De GH Que é o hormônio do crescimento e do rejuvenescimento Baixa de produção de dopamina Que é aquele hormônio que dá vontade na gente de fazer as coisas Baixa de produção de serotonina e endorfina Que é o hormônio do bem-estar E um aumento enorme da produção de cortisol e ácido lático Cortisol em especial impede a formação de colágeno O que faz com que a pessoa envelheça muito mais rápido E é o hormônio do estresse Então a pessoa já fica muito nervosa E acorda diversas vezes à noite Porque ele é o hormônio responsável por acordar a gente de manhã E se a gente passa a noite inteira apertando O cortisol fica alto a noite inteira É como se você ficasse dando volta no quarteirão sonâmbulo a noite inteira Meu Deus Se engana quem acha que o bruxismo Então é só ranger os dentes à noite E se resolve em cinco minutos É Doutor, então aqui falando agora sobre mordida na bochecha Muitas pessoas sofrem com as mordidas na parte interna da bochecha No conceito da harmonização facial Tem algum procedimento que faz essa correção? Bixectomia vai resolver o excesso de gordura na bochecha Além de melhorar o ronco muitas vezes e o sono A bixectomia também melhora esses dois fatores em algumas pessoas Assim como a limpo de papada também Em associação com esse procedimento Bixectomia é fantástica Além de evitar o envelhecimento Que essa gordura, se você não tira Ela vem descendo aqui e vira aquele budoguim Infelizmente tem profissionais que não estudam Que falam que você fazer esse procedimento cai o rosto E é exatamente o contrário Quando você tira a gordura de bixar O rosto levanta E o envelhecimento é atrasado A pessoa fica jovem muito mais tempo Ó, agora vamos falar de assimetria bucal Falando de assimetria bucal Acredito que incomoda muitas pessoas Principalmente a mulherada, viu? E aí doutor, qual o procedimento? Depende do tipo de assimetria Nós vamos fazer o preenchimento Preenchendo às vezes o lugar mais fino E um pouquinho menos o lugar mais grosso Para equilibrar Colocando toxina botulínica Para poder reduzir a potência muscular Que muitas vezes está incorreta E uma coisa muito importante Que infelizmente muitas pessoas deixam passar Ver a parte dentária O dente é apoio para o lábio Por isso que é importante fazer o preenchimento labial Passando por um dentista antes Não necessariamente que o dentista tenha que fazer o preenchimento Tem muitos profissionais de outra área Que fazem bem feito Mas o dente é fundamental que esteja correto Para que aí você faça a assimetrização labial Então tem que ver o apoio, como é que está Está aí, gente E olha, doutor, falando de todos esses resultados Que o senhor falou Também cooperam para a questão emocional Que é a autoestima O amor próprio E a autoconfiança Fazendo qualquer um desses procedimentos Todos esses procedimentos A gente tem uma autoestima mais elevada Sem dúvida alguma Você vai trabalhar muito melhor Você vai ficar muito melhor no teu relacionamento Ou se está procurando um relacionamento Vai conseguir com muito mais facilidade Bom, gente Não preciso nem dizer então Que a harmonização facial é vida Nossa senhora Já queria fazer aqui vários procedimentos Doutor, muito obrigada por hoje E fica à vontade para fazer os seus agradecimentos Pessoal, muito obrigado por acompanhar O que precisar de nós Pode entrar em contato Se tiver dúvidas Pode entrar pelo Instagram Pelo WhatsApp Nós respondemos assim que possível, tá? Um grande abraço Voltamos aos estúdios Bacana Viu? Só? Não é só estética Exatamente Tem funcionalidade para a saúde Isso Esse esclarecimento é fundamental Para que você aí Fique a par do que realmente Não é que... Ah, não É estética É modinha É, não é isso não Saúde E outra coisa Ainda que seja estética Se vai te fazer bem Principalmente para a sua autoestima Todo direito vai lá É sim E faz Exatamente Beijo para o doutor Calil Beijo para você Amigo Israel Amanhã eu volto se Deus quiser Tchau Tchau E olha só Por falar em harmonização, né? Harmonização Brasil Ela tem um voucher No valor de 500 reais Para você ficar mais bonito Ou mais bonita É isso mesmo E esse vale de 500 reais A gente faz o sorteio aqui No TVC agora E vale um desconto para qualquer Procedimento de harmonização Para participar É muito fácil, gente Olha o telefone aqui, ó Aqui Aqui, Senhor 998-78-8106 998-78-8106 Manda mensagem Harmoniza eu Isso Aí eles vão te responder Com o link Para você preencher esse link E aí já está concorrendo A 500 reais Já pensou? Você dando aquele trato Ficando bonitão Ficando bonitona E hoje nós já temos um sorteado Vamos ver então Quem é o premiado No computador da harmonização Processando A Emídia Martins Bertoldo Do Jardim Carandá Emídia Você acaba de ganhar Um vale de 500 reais Na harmonização Brasil Pessoal vai entrar em contato Contigo aí Para você saber certinho Como retirar aí Este voucher No valor De 500 reais Boa sorte Tá Emídia Ó Depois você manda o resultado Aqui para a gente Que quer ver Como que você ficou aí Bonitão Bonitona 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 E por falar em bonita Obrigada Nossa Você já não tem dinheiro Tá Você não vai pegar outro dia de folga Não Estou indo para Campo Grande Quando? Esse final de semana Ah Aniversário da minha filha Ai que legal É E o meu convite Não chegou? Não Eu vou ligar para ela Não mandou o convite para a Mari Que coisa hein Brincadeira Vamos para as nossas participações Olha quem está de volta O Ribamar Bom dia amigo Israel Eu também Sou aqui do bairro Jardim Alvorada Ligado nas notícias do TVC agora Abraços para a Mari Abraço Valeu Ribamar Um abraço meu irmão Obrigado Olha Olha que lindo Olha isso aqui Caramba Uma salada de frutas carambolas Ricardo está aqui perguntando Carambolas Sabe o que mandou? Não Isso aqui sim gente Olha o colorido disso aqui Que delícia Que bonito hein Quem mandou foi o Marcello É Chique né Eu Só que ele falou que estava preparando um macarrão E vocês falando que o Marcello só gosta de exotônico de cevada Nós né De vinho aí ó Nós né Marcelo também é saúde Marcelo um abraço para você viu E aqui Temos também a Bárbara Ela mandou um beijo meus amores Bárbara Bárbara Espero que você tenha melhorado aí viu Estamos juntos Ela estava ontem Ela mandou uma mensagem Sério Foi ontem ou foi ontem ter ontem Não na terça Na terça lembra que ela não estava conseguindo participar Verdade Ô Bárbara Melhoras para você e ó Tá melhor Deve estar melhor Deve estar melhor Tá participando Deve estar melhor Eu creio que sim Beijo Bárbara Você é Bárbara Temos mais uma fotinha Ah Temos uma mensagem Bodiz Real e Mária Que é o Jurandir dos Santos E a esposa Ileni O filho Davi Aqui do Colinos Eu estava com saudade Viu São Jurandir Um abraço O senhor e pra toda a sua família São Jurandir Um abraço Pra Eleni E também pro Davi Um abraço pra vocês Obrigado por estar sintonizado Tá bom? E agora temos aqui a Luzia Cristina Meu Deus do céu Da Silva Miguel Do Parque São Carlos Olha Sofia Amanhã é o grande dia Já pensou? O pé já tá dentro Minha filha Duas meias nesses pés aí Pra deixar quentinho Trevo da sorte Já começa a chamar Porque amanhã você pode ganhar aí 500 reais Na promoção Que já é um sucesso Já é Ó Boa sorte pra você Sucesso Sucesso também Mas boa sorte pra você Vem aí É XN Esporte Oba No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular Com suporte completo do hospital Que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade Para Três Lagoas e região Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 067-3524-0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade A Odonto Company É a maior rede de clínicas Odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas Da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endodontia Implantodontia Harmonização facial Raio X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais alta tecnologia Com segurança e conforto Na Odonto Company Fazemos toda a sua documentação Ortodôntica Para aparelho na hora